Boa tarde, está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris, a mesma hora em Luanda. Sejam bem-vindos à segunda emissão da RFM Português desta quarta-feira, 22 de março. Eis alguns dos títulos que estão a marcar a atualidade. Guiné-Bissau, presidente, insta juízes a afastarem-se dos partidos políticos na abertura do ano judicial. Em França, multiplicam-se as reações ao discurso do presidente Emmanuel Macron, num contexto de crise social e política no país. No controle técnico desta emissão está a Moçal de Chili e o jornal começa agora. Fique desse lado. Começamos este noticiário com a atualidade africana. O chefe de Estado da Guiné-Bissau presidiu o ato soleno de abertura do ano judicial 2023-2024. E no âmbito desta cerimónia, uma recissou com o Embaló e instou os juízes do país a afastarem-se dos partidos políticos para que possam restabelecer a credibilidade do setor da justiça junto dos cidadãos. Mais pormenores com o Moçá Baldé. Num discurso intercalado entre português e crioulo, o presidente Embaló foi claro ao se dirigir aos juízes. Afastem-se dos partidos políticos. O Moro Sissoko Embaló disse ser inaceitável que haja juízes até com camisolas partidárias. Com este comportamento, disse o presidente, a confiança do cidadão guineense na justiça está abalada e que apenas um trabalho feito pelos próprios juízes poderá restabelecê-la. O Moro Sissoko Embaló afirmou que, enquanto presidente da Guiné-Bissau, tem feito um grande esforço na área da diplomacia, o que fez com que a credibilidade externa do país fosse recuperada. É o mesmo exercício que pede aos operadores de justiça em relação ao cidadão guineense. Disse ser inaceitável que haja apenas uma delegacia da Polícia Judiciária em Bissau. Prometeu para breve abrir mais delegacias da PJ no interior do país. Pediu ao Procurador-Geral da República Edomundo Mendes que seja rigoroso na avaliação da credibilidade dos futuros governantes a saírem de eleições legislativas de 4 de junho. Disse que só deve ser nomeado governante quem apresentar previamente uma declaração de bens. O presidente Embaló enfatizou o facto de, nos outros países do mundo, ninguém é nomeado membro do governo sem pelo menos ter casa e carro próprios. Moçábal de Bissau, RFI. O governo moçambicano aprovou em Conselho de Ministros o decreto para a reintegração socioeconómica dos desmobilizados da Renamo à luz do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração, o processo DDR em curso em Moçambique. Uma sessão que fica ainda marcada pela aprovação da Lei do Serviço Militar Obrigatório que introduz inovações e sanções mais duras para quem não aderir ao recenseamento militar que é também de caráter obrigatório, como explica o porta-voz do governo, Filmão Soaz. Uma das grandes transformações que pretendemos trazer agora, por exemplo, é o alargamento do período dos dois anos para cinco anos e isto tem a ver com várias nuances. Uma das nuances, por exemplo, é o fato de que o próprio período de formação de um militar em algumas situações, a própria especialização, significa um investimento por parte do próprio Estado. E passado pouco tempo, quando sejam perfeitos 24 meses, que são 12 anos, existe no atual cenário esta faculdade do próprio militar requerer de ser concedida esta desmobilização. Temos que encontrar mecanismos sancionatórios para quem foi chamado e não se apresentou ou para aquele que, devendo exigir uma declaração de serviço militar, não exigiu quando devia exigir e por aí fora. Tentamos trazer aqui todo um conjunto de respostas às lacunas que se faziam sentir em relação à legislação que nós temos agora em vigor. O decreto visa garantir a segurança social dos desmobilizados, cujos benefícios abrangem bônus de reinserção social, as pensões de reforma, de invalidez e de sobrevivência, e o subsídio por morte. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que estabelece o mecanismo de reintegração socioeconómica do desmobilizado no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração socioeconómica no âmbito do Acordo da Paz e Reconciliação Nacional. As palavras de Filmão Suáze, porta-voz do governo moçambicano, num registro recolhido pelo nosso correspondente, Orfeu Lisboa. Ainda sobre a atualidade moçambicana, Quitéria Girangan, uma das organizadoras da marcha de homenagem ao rapper Azagaia, afirma que os manifestantes em Maputo sofreram terrorismo por parte do Estado, devido à violência policial que reprimiu as marchas pacíficas e que vai apelar à União Africana e às Nações Unidas para sancionar Moçambique. Não pode haver impunidade, a culpa não pode morrer solteira, não se pode governar de forma criminosa. Isto foi uma associação criminosa contra os cidadãos moçambicanos, contra o povo, um golpe contra o Estado de Direito Democrático. Então nós vamos avançar com ações criminais, ações civis, incluindo de pedido de indemnização, poupar a favor das vítimas, ações criminais contra a ministra do interior, contra o comandante-geral da polícia, para que eles venham dar o rosto das ordens superiores. A ação criminal contra o presidente da república, quer por ação, quer por omissão. A ação criminal contra o presidente do município, quer por ação, quer por omissão. Vamos intentar ações dentro do país, mas também vamos usar os mecanismos especiais da União Africana e das Nações Unidas para interpelar os seus deputadores especiais, mas também todas as instituições judiciais supranacionais para que se pronunciem e garantam a responsabilização de todos estes que de forma desumana atentaram contra a vida, o direito fundamental de qualquer cidadão para silenciar todo um povo. As palavras de Quitéria Guirangano, uma das organizadoras das marchas de homenagem ao rapper Azagaia. Em Luanda, o governo admite que a maioria da população angolana não tem acesso à água, sobretudo a que vive na capital do país. Assinala-se hoje, quarta-feira, o Dia Mundial da Água, uma data instituída há mais de 29 anos pela ONU. Francisco Paulo. Por ocasião do Dia Mundial da Água, o ministro da Energia e Águas, João Batista Borjos, reconhece que a taxa de acesso à água em Angola é ainda relativamente baixa por falta de infraestruturas. O governante ressalta que, face ao problema, grande parte da população angolana não tem serviços básicos de água, mas rebate que a taxa de acesso ao líquido no país ronda os 60%. A nossa taxa de acesso ainda é relativamente baixa, nós estamos em cerca de 60% de acesso à água, isso quer dizer que grande parte da população ainda não tem acesso aos serviços básicos de água potável e essa tem que ser, naturalmente, a nossa principal preocupação e será nos próximos anos. João Batista Borjos salienta que já está em curso a construção de novos projetos em todas as províncias, principalmente em Luanda, onde a situação do abastecimento de água é ainda preocupante. Neste momento há grandes esforços que estão a ser feitos pelo Executivo, não só na construção de novos sistemas de abastecimento de água, nas capitais de província, nas sedes municipais. Falamos também de Luanda, onde se vive um problema premente ainda de abastecimento de água e há projetos e ações que concorrerão a médio prazo para o seu tratamento. Francisco Paulo Luanda, RFI. Presidente do Banco Central Europeu admite que tensões no setor bancário provocam novos riscos, Carina Branco. As recentes turbulências no setor financeiro, na sequência do colapso do banco americano Silicon Valley Bank, geram novos riscos para a economia. O alerta foi dado pela presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, esta quarta-feira, que avisou que face aos choques que se acumulam e a uma geopolítica variável, o grau de incerteza deverá manter-se elevado. A líder do BCE acrescentou que a instituição tem caminho pela frente para conter a pressão inflacionista. Na segunda-feira, Christine Lagarde disse que o BCE estava preparado para intervir, se necessário, para preservar a estabilidade financeira da zona euro. Na terça-feira, o presidente da Autoridade Bancária Europeia, José Manuel Campa, afirmou-se convicto de que o setor bancário europeu está bem protegido após mais de uma década de trabalho na sequência da crise de 2008. Em França, Emmanuel Macron falou ao país sobre a reforma das pensões e as reações ao discurso multiplicam-se. Liliane Henriquez. Em entrevista para os canais TF1 e France 2, o presidente Macron afirmou pretender que a reforma das pensões entre em vigor até ao final do ano. Esta reforma não é um prazer, não é um luxo, é uma necessidade, martelou o presidente ao lamentar não ter conseguido convencer os franceses. Uma atitude denunciada como uma marca de desprezo para com os milhões de pessoas que manifestam, segundo o Filipe Martinez, líder do sindicato CGT. À esquerda do xadrez político, líder da França em submissa, Jean-Luc Mélenchon, também falou em desprezo e considerou que Macron vive fora da realidade. Para Olivier Faure, líder dos socialistas, o presidente francês colocou mais explosivos no fogo já bem aceso. À direita, Éric Ciotti, líder dos republicanos que até agora garantiam estabilidade ao executivo, mas cujos eleitos aderiram em parte às moções de censura, lamentou que o presidente não tenha proposto soluções à altura da crise. Na extrema-direita, Marine Le Pen, quanto a si, considerou que Macron confortou o sentimento de desprezo para com os seus concidadãos.